Encontrou, contou, claro que eu estou comendo muito amendoim, por isso, as espinhas. Eu não estou comendo amendoim normal, como amendoim, como que é isso? Mas pode ser alimentação também, porque eu estou comendo muita pizza, muita besteira. Meu dia foi bom. Meu dia, é, 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 é 3 p.m. para mim, então, meu dia ainda está feliz, eu não sei, e seu dia. Beleza, em novembro eu estou voltando para Alagoas e vou aí na faculdade, sério, José, que bacana. Gente, eu tenho que ler, amiga, eu vou ler. Oi, saúde, menina. Desculpa, você tá pedindo que ler ainda. Vou ler ainda, amiga. Porque agora eu sou uma mulher que gosta de ler livros, nossa, estou tendo uma paixão para mim, que eu acho que é, ó. Não sei, Marco. Provavelmente daqui a pouco eu vou acabar já, eu abri. Tentando ver se eu conseguir bater minha meta. Oi, Max. Oi, Danilo. Vê se eu bati minha meta do mês, faltava 12k para bater minha meta. Mas eu acho que não vai dar certo não. Aí eu vou tentar abrir mais cedo, antes de 21 horas, porque eu fecho às 21 horas. Porque é o horário da Europa. E daí eu tenho que ir atrás de 21 horas, assim, pra bater minha meta, antes de 21 horas. How are you? Sério, isso é que bom. Obrigada, Thales. How are you, Max? Boa tarde, Fernandinho. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Então, assim, no último segundo pode aparecer alguém aqui, ó. Acaba até passando mais na minha meta. Mês passado foi, assim, foi uma bênção, gente. Graças a Deus, dezembro. Dezembro foi um mês, assim, muito bom. No último dia do mês, eu ganhei um presente que eu queria muito ganhar. Muito, muito, muito. Foi o TikTok no inverso. E faltava 21k para fechar minha meta, gente. Faltava 21k para fechar minha meta. E daí... E daí, tipo assim, eu tava até pensando em colocar na biografia daqui da live, né? Que faltava 21k para bater a meta. Só que eu falei, ah, CB, eu não vou colocar não, porque vai estar aparecendo o que eu tô pedindo, sabe? Eu não gosto de pedir nada pra ninguém. Então eu falei, ah, vou deixar, sabe? Mas seja o que Deus quiser. E daí eu fui e deixei, não coloquei. Aí quando foi, tipo assim, eu acho que foi 10 minutos ou menos, fui e bati minha meta, gente. Eu fiz 60k. Eu precisava de 21k para bater minha meta no mês. E eu ganhei 60k. Mas foi um mês muito bom. Um mês muito bom. Um mês muito bom. Obrigada, Zezé. Yes, Max. Max, why you disappeared? I miss you. Obrigada, Paulo. Como você tá? Eu entrei mais cedo hoje, o Zezé, porque eu, na verdade, eu quero começar a fazer. Não só quero, como eu vou. Tenho que parar com essa de falar que eu quero, quero, quero. Vou começar a falar que eu vou, porque realmente eu vou. Eu vou começar a fazer live durante o dia. Eu preciso ainda ajustar essa questão do horário, porque eu tô fazendo mais coisas durante o meu dia. E daí eu pensei que eu vou ter que ajustar, mas eu acho que vou fazer umas 3 horinhas de live por dia. Eu vou ter que fazer. E hoje, mas tipo, não agora. Talvez comece mês que vem. É. Amanhã já é mês que vem, né, gente? Mas tipo, sei lá, pro meio do mês. Sabe? Oi, Araújo. Boa tarde. Mas hoje eu abri mais cedo com a esperança de bater minha meta do mês, né? Quero pelo menos pra adiantar um pouco, pra sem bater minha meta do mês. Obrigada, Thadis. Putsi in caputi. I still wanna know what does it mean? Putsi in caputi. Araújo. George, você é Araújo. Eu tô me sentindo muito estranha, gente. Principalmente quando eu... Obrigada, Marco. Meu... Meu aniversário... Gente, tô vendo essa música aqui? Meu aniversário é em julho. Kissy James. Eu sou de Alagoas. Essa é a primeira vez aqui, não era? Meu putin. Macrão caputi. Macrão caputi. What does it mean? What does it mean, Macrão caputi? Oi, Antônio. Alex, a próxima. Tem que ver the likes. Nossa, Marcos. Eu acho que vou fazer um bolo. Vou ver se meu primo compra antes que eu vou fazer bolo. Vou ver ainda, porque eu estou pensando em gastar. Ah, você vai vir aqui que o meu bolo vai arremessar. É verdade. Eu quero fazer um diante, Thieno. Ano passado eu fiz live. Fiz uma batalha oficial. Mas esse ano também... Será que eu vou fazer a batalha oficial também esse ano? Aqui em live também, mas eu quero viajar também. Max, thank you so much. Max, you have my WhatsApp. Why don't send me messages? Thank you. Macrão caputi. Macrão caputi. Pablo Moretito. Muitas graças. Muitas graças. Obrigada. Thank you. Thank you. Alex, a próxima. Thank you. Muitas graças pelo meu moretito, Max. Thank you. Macrão caputi. Nossa, o sabor de chocolate, que delícia. Ficiente, tipo, adorando. Thank you. Thank you so much, que é isso. Nossa, a live está sempre no alto. Tem bala, tem doce, tem álcool. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Hi, Gigi. Hi, Gigi. Good afternoon. Thank you, Max. Thank you. Bye, blah, blah.